A Florença também ganhou 1 a 0 sobre a Académica e por isso mantém-se a dois pontos da liderança. Uma partida que começou desde logo com oportunidades para ambos os lados. Aos 5 minutos, no lado esquerdo ataque da Florença, Suba com este remate, tenta o golo, mas a bola passa perto do poste. A Académica reage, com muito perigo, com Dani a desperdiçar uma boa chance para marcar. Isolado, atira para a defesa da Willian. Aos 12 minutos, os Azuis voltam a incomodar a defensiva negra, com Duda a isolar o seu companheiro Romani, que remata para a boa defesa do guarda-rejes Mamadou. A meio da primeira parte, Florença de novo no ataque, com Duda a tirar contra Barra após cruzamento da ponta. A Académica, só aos 40 minutos, é que voltou a criar uma situação de perigo. Pulas tenta surpreender Willian com a bola a passar, um tudo ou nada acima da Barra. Com o jogo a caminhar para o intervalo, Jack King, livre na direita do seu ataque, coloca a bola na cabeça da Cher, a obrigar Willian a uma boa defesa. Willian, que aos 45 minutos, por pouco não estraga a pintura, com um passo mal feito, coloca a bola no adversário, que não consegue, entretanto, aproveitar para marcar. Já na segunda parte, a Micah entrou quase a inaugurar o score. Jack King, bem no jogo, entrega para Cher, que assiste por sua vez Dani, este isolado, mas o central de Tó, atento a fazer um corte providencial para o canto e evitar o golo. Florença responde prontamente de livre para uma outra boa defesa de Mamadou. Numa outra jogada de perigo, Quichon, assistido por Suba, tem este remate que sai bem perto do posto de Mamadou. Na insistência, surge o único golo da partida e a favor dos Azuis do Sul. Quichon, de cabeça, dá boa sequência ao canto apontado por Suba e faz o 1 a 0. Decorriam com 42 minutos de jogo. Já perto dos descontos, a Micah tenta um empate na conversão de um livre que bate contra a barreira. Ivan aproveita e remata para a defesa da Willian para canto. Vamos às contas do campeonato no sal. À classificação. Palmeira, ou aliás, Académico, em primeiro com 22 pontos, tal como a Palmeira, mas o Académico tem melhor gol average. Florença é terceiro com 20, Verdam 13, Santa Maria 11. Académica tem 9 pontos, Xana Matias 7. E a última posição é ocupada pela Juventude. Então, aqui temos comentários.